Bom, eu sempre tô comprando, vendendo e trocando skins de CS, mas tem algumas que são as minhas favoritas, que sempre foram as minhas favoritas e possivelmente vão continuar sendo pra sempre. E essa semana eu comprei uma skin que me reacendeu a vontade de colecionar itens no CS, itens high tier, vocês me conhecem. Eu gosto ou de uma skin que é muito rara e ao mesmo tempo ela é muito cara, ou de uma skin que tem algo especial no pattern dela, um pattern top 1 do mundo, ou por exemplo uma skin que tem algo adesivo muito caro aplicado. Esses são os nichos que eu sempre gostei de colecionar. Recentemente eu comecei a colecionar skins que tem um float muito baixo também, um nível de desgaste com 3 ou 4 zeros depois do ponto, é algo que começou a ser interessante também pra mim. E dentro da minha infinidade de skins hoje que eu coleciono e muitos nem sabem porque eu tento esconder o máximo possível utilizando as storage units, vão aparecer diversos itens que eu vou mostrar pra vocês aos poucos aqui que eu venho comprando, mas hoje é aquele itemzinho que todo jogador de CS sonha em ter um dia. Por mais que você não esteja hoje no momento de comprar esse skin, eu tenho certeza que se em um certo ponto da sua vida você prosperar financeiramente e tiver ainda jogando CS, colecionando skins, você vai cogitar comprar esse item, que é simplesmente o item simbólico do CS. O item que todos consideram como aquele legendário, aquele último pra se ter na coleção. O endgame, o item endgame. E hoje eu vou mostrar pra vocês, não é o meu item endgame ainda, mas eu vou confessar que me deixou pensativo, mano. Da minha época de ouro que eu colecionava as skins CS, quando ninguém colecionava, quando ninguém sabia o que que era esses itens e eu já tinha uma porrada deles, né? Tô pensando em voltar pro inventário mais assim, old school. Um inventário, não sei como é que eu posso dizer, um inventário mais nostálgico. E talvez esse item aqui vai despertar o interesse de fazer essa coleção, me remetendo ao passado, digamos assim. Bom, alguns dias atrás aqui no canal, eu postei um vídeo revelando pra vocês a minha nova skin de M4x4, uma M4 Raul, e pô, jogar com a M4 Raul é algo lendário, é algo gostoso. Mas jogar com a skin que eu vou revelar pra vocês hoje é diferenciado. E bom, tá aqui o itemzinho novo no meu inventário, se preparem porque aqui vem bronca, meu amigo. Nada mais, nada menos do que a skin mais famosa do CS. A skin que durante os anos foi se tornando cada vez mais lendária e mais cara. Apresento pra vocês a minha nova AWP Dragon Lore. E é isso, meus amigos. Depois de meses ou anos sem encostar em uma AWP Dragon Lore que fosse minha mesmo, né? Ela está de volta. Obviamente, vocês percebem ali, tem um sticker no scope. Já já eu falo um pouquinho mais sobre ele. E não foi necessariamente uma skin que eu fui atrás e cacei, pesquisei, batalhei, negociei e tals. Na verdade, essa daqui foi mais uma compra por oportunidade que eu não deixei passar, né cara? Porque é ela, é a linda Dragon Lore. E bom, eu tenho comprado muitas skins recentemente, principalmente pelo Insta, que é o local mais fácil de negociar. E apareceu a oportunidade de comprar essa Dragon Lore de um inscrito. E eu abracei na hora. E bom, como vocês sabem, eu tenho utilizado a AWP Gangneer ultimamente para jogar CS. Mas ela não é a minha única skin de AWP. Na verdade, minha coleção cresceu recentemente. Eu ainda não revelei para vocês as outras skins de AWP que eu comprei. Que são bem interessantes, bem colecionavezinhas assim. Mas ó, eu estou com essa Dragon Lore e eu não posso fazer desfeita. Apesar de não ser uma Dragon Lore em Factory New, que se eu tivesse ido atrás para colecionar e tals, muito provavelmente eu necessitaria pegar uma .00 ou alguma com sticker no scope. Essa é uma linda e padrão Dragon Lore Field Tested com floatzinho legal 0.23. Que a gente vai estar aproveitando aqui durante uma semana antes do novo dono dela a comprar. Quem vai ser? Eu ainda não sei. Pode ser você, se você tem interesse em ter uma AWP Dragon Lore como essa. Eu aceito troca por um bando de skin aí. Se quiser mandar uma porrada de faca Doppler e pegar essa Dragon Lore. Podemos fazer negócio? Porque eu estou aqui para isso. Tudo que eu tenho, na teoria, está à venda pelo preço correto. Eu prefiro fazer isso hoje em dia. Em vez de ficar mantendo itens como se fossem assim, meus, ninguém vai comprar, não sei o que. Eu prefiro estar aberto para vender tudo e qualquer coisa que eu tenho. E confesso que foi difícil para mim chegar nesse estágio da minha vida. Por muito tempo eu fui um colecionador muito fechado a propostas. Um colecionador que não estava afim de vender nada. Que não tinha nenhum item à disposição das pessoas, digamos assim. Hoje o meu inventário mudou e quase todas, não vou falar todas, mas quase todas essas skins que vocês veem aqui. Eu estou ou disposto a vender, barra trocar. Ou acabo sorteando um monte de coisa no meu Instagram, lá no Telegram. Coisas que às vezes eu nem queria dar e eu acabo sorteando para fazer um de vocês feliz. E bom, eu não consigo pensar em skins de CS sem pensar numa Dragon Lore. Então, tá aqui ela. Nossa, mano. Olhar esse item dentro do CS gera uma nostalgia e uma vontade muito grande de jogar de alpe. Então, antes da gente equipar essa bichona aqui dos dois lados e pular em algumas partidinhas competitivas. Editor, solta aquele slow motion aí para a galera, vai. Vai! Vai, 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 vai. Agora eu vou aproveitar bastante esse item aqui durante uma semana. E baseado na minha experiência com ele, eu vou pensar se eu compro ou não compro uma bonitona dessa colecionável. Por que colecionável? Bom, um item colecionável, ele tem que ser um item raro. E não que esse item que eu estou segurando não seja. É, na realidade, um item muito bonito. Inclusive, tem uma linda assinatura dourada, Luiz Mui, ali no Scope. Que deixou ela com uma característica de uma alpe bem interessante mesmo. Inclusive, é um adesivo que custa mais de dois mil reais. Então, não é um negócio que eu rasparia de jeito nenhum. Mas, para mim, um item colecionável, além dele ter alguns aspectos raros que eu considero importante, ele tem que ter uma história com o dono do item que está colecionando ele. Pelo menos, para mim, é por aí que vai o pensamento. Então, eu estou pensativo se eu tento ou não tento encontrar uma nova WP Dragon Lore que não seja essa que eu acabei de mostrar para vocês. Talvez até incluí ela numa trade. E aí, eu pensei na minha antiga Dragon Lore com iBipower holográfico no Scope. Mas, é tipo, figurinha repetida. Então, eu não sei se eu vou tomar uma decisão como essa, nesse momento da minha vida. Que tem outras skins que eu quero mais do que ela, digamos assim. E aí, a segunda opção que me veio à mente de... Se eu vou ou não vou pegar uma Dragon Lore, tá? Seria ela. Pegar uma .00, tá? Essa daqui, mano. Seria ela que eu iria atrás se fosse para ter um item colecionável no meu inventário que eu não tenho ainda hoje. Porque, assim, eu sou muito feliz de dizer que eu tenho tudo e mais um pouco que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me contento em ter apenas o que eu tenho. Eu fico feliz, né? Obviamente, a gente tem que ser feliz e curtir os momentos alegres da nossa vida quando a gente comprar algo novo que a gente gosta. Mas, se a gente ficar sempre contente e satisfeito com o que a gente tem, a gente não sonha mais longe. Então, eu estou pensando, cara. Será que é o momento de eu pegar outra Dragon Lore? Só que uma 0.00 para o meu inventário. Para ter, tipo assim, o kit de AWP mais enjoado possível do mundo. Uma Dragon Lore .00 e uma Gangneer .00. Cara, eu nunca tive essas duas ao mesmo tempo com floats tão baixos assim. E só de pensar em construir uma coleçãozinha dessa. Mano do céu, será que eu faço isso ou não? Deixa aí uma opinião nos comentários. Bom, o que temos de interessante, de dados estatísticos, é o seguinte. Existem 1.995 Dragon Lores Infectory New. Porém, se a gente filtra para aquelas que tem um float de 0.00, existem apenas 240. Então, começando ali de 0.009999999 até a top 1 do mundo. Beleza, é um número bem baixo. Então, eu estou curioso para cruzar esses dados com a Gangneer. Que Infectory New existem 1.600. Quantas pontos 0.00 existem no mundo? A resposta é apenas 134. Caraca, é um item bem limitado, velho. A que a gente pegou hoje, ela está no rank top 105 do mundo. Vamos ver a Dragon Lores 105. Enquanto a minha Gangneer é 0.008, uma Dragon Lores no ranking ali 105, ela teria um float mais ou menos de 0.003. Interessante pra caramba esse dado, mano. Significa que existem 100 Dragon Lores com float 004 para baixo, digamos assim. Enquanto o Gangneer, 004 para baixo, existem apenas 40. Mano, realmente, a Gangneer é um item raro, velho. Bom, de qualquer forma, vamos analisar primeiro a nossa emoção jogando com uma Alp dessa aqui. Que, meu amigo, é nostálgico, é lendário. Vamos equipar ela aqui logo dos dois lados. E vamos que vamos jogar um CSzinho e curtir essa Alp. Vamos lá, galera, vamos lá. A Delorizinha vai ter que cantar nessa partida aqui, meu amigo. Desceu duro. Meu Deus, que zona. Aqui já era, né? Plantar aqui, cara. Plantar, plantar. Plantar, plantar. Ixi, tá descendo. Bob, tem um. Tá chegando. Tinha um duto aqui, mano. Vou pela gatinha. Ai, filha da... Nossa, duas balas. Acabou a minha bala. Defusa, defusa, defusa. Vou beitar, vou beitar. Acabou a minha bala total, que merda. Bom, aqui a estratégia pra comprar Alpzinha... Cara, não vou fazer um eco. Vou comprar nada. Não vou comprar nada, vou comprar nada. Vou fazer eco seco. Ah, que jeito que vara tanto. Tem aqui garagem. Vou comprar Alpzinha colete. Ah, não. Poucas. Vamos lá, galera. Hora da Dracolarizinha cantar, meu amigo. Você é louco. Vamos ver se eu já consigo pescar um cara aqui nesse fora, mano. E... Três. Nossa. Não deu nem tempo de contar até um. O cara já apareceu no três. Montanha, montanha. Aí, eu vou ter que tirar a cara. Tô sem colete. Pode ter vermelho? Montanha tá lá ainda. Ai, errei. Que isso aqui? Aí, me fodeu. Pode ter passado o secret. O vermelho. O vermelho. Passou o secret. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, cara? Saiu ou não? Não. Tá no terra. Ah, que isso? Peguei um fora. Um fora. Olha o brabo aí. Terra pro ar não entra, mano. Pode largar o ar pra mim. Peguei terra. Tem vermelho já, tem vermelho. Tem em cima da montanha. Dois montanhas, dois montanhas. Caralho. Que porra é essa? Vermelho. Peguei vermelho. A montanha tinha dois. Nada é B, velho. Nada, nada. Nada é B. Mais fora. Passou um secret. Passou um secret. C4. Passou o secret. Viado. 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 Vou descer pra ver. Mais um montanhas. Mais um passando o secret. Passou, passou, passou. O último tá lá embaixo, mano. Peguei, peguei. Vou atrás dele. Só o C4. C4 passou o secret. Tá aqui. Ah, que que é isso, filhão? Vai, vai, velho. Pega a posição, pega a posição. Tem que break page. Tem dentro. Boa, pegou. Bomba foi plantada. Tá aí, só tirar a cara agora. Corre de baixo. Valeu. Ah não, miado. Voltou a porta. E bom, considerações da Alp. Muito gostoso de jogar de Dragon Lore. Mas eu prefiro a Guglir, cara. Eu não tava pronto pra vender essa Dragon Lore ainda. Porque eu não tinha jogado com ela. Queria dar uma curtidinha. Mas a Guglir, como o meu kit com as minhas skins, encaixa demais. Não tem como. E fora. Fora Scout. E terra. Terra tem um. Tem um na terra. Tem um na terra. Vamos acabar com essa partida, mano. Bora, vamos entrar na... Aqui já era. Pegou? Pegou ou não pegou? Meu Deus, que isso? Que isso? Que isso, mano? Um churrampo. Nossa, ninguém comigo? Ah, mano. Nossa senhora, velho. Esse spot é duro. Pegou um. Pegou dois. Tem chance. 2x2. Pegou o último. O último do bombe foi. Agora é o pampa. É isso. Desistiu. GG. Opa. Opa. Nossa. Meu Deus do céu. Que isso, velho? Que isso? Que isso? Não viu o TR. Aí, marotou. Ai, regi. Beleza, galera. Delorezinha testada com sucesso e aprovada. Muito gostoso jogar de Delorezinha. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou.